Alô a todos, eu vou embarcar daqui a pouco para Madrid, Espanha, onde nós teremos segunda e terça-feira a Cúpula da Iberosfera, que é uma reunião de pessoas conservadoras da América Latina e da Espanha, outros países europeus também, para tratar das necessárias articulações na defesa da liberdade, na defesa dos valores da civilização ocidental, nos nossos países. Além disso, a Espanha está em tumulto, como talvez vocês estejam acompanhando aí pelo meu canal, quem está vendo meu canal está sabendo, existe uma grande revolta popular e crescente contra a atitude do governo socialista, de Pedro Sánchez, que não deixa de ser aliado dos países bolivarianos da América Latina, no sentido de fazer um acordo com os separatistas da Cataluña, dando anistia a uma figura política da Cataluña, que foi condenada pela Suprema Corte Espanhola por uma tentativa de separação da Cataluña, em alguns anos atrás. Então, haveria uma anistia para essa pessoa, que é o Puigdemont, e em troca disso, o partido separatista da Cataluña apoiaria Pedro Sánchez para ele formar um novo governo, embora o partido dele tenha ficado em segundo lugar nas últimas eleições. Há uma sensação de que isso é um golpe de Estado, que é uma tentativa de destruir a unidade da Espanha, destruir a separação dos poderes, então as pessoas estão saindo às ruas, em Madrid, em muitas cidades, contra essa tentativa de golpe da esquerda espanhola, junto com os separatistas da Cataluña. O que acontece é, além disso, uma mobilização dos partidos políticos, o partido Vox, que é o partido conservador da Espanha, está à frente dessa mobilização, mas também outros partidos, vários governos regionais da Espanha, várias entidades do mundo jurídico, inclusive, dizendo que isso é um golpe, que isso é inadmissível. Então, estarei lá testemunhando isso e vou contar para vocês, vou analisar para vocês tudo isso a partir de amanhã. Bom, abraço, tchau. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo Projeto Hegemônico da China, pelo Programa de Manipulação e Conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento, que eu denomino a logopolítica. Para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto